Eu peguei tanta culpa na minha vida, fiz tanta culpa. Fez? Muita? Muita, mas naquele tempo era de jornal e papel de seda. É perto de seda ainda. Essa é a bambu? Era bambu. Tinha um bambuzal do lado da minha casa. Nossa, você roubava os bambus logo. Lá vinha um bambuzal, a gente pegava lá. Rafa, tem que acender um fósforo pra cantar parabéns pra minha avó. Ah é, parabéns à vovó hoje. Ô, tá gravando? E aí, xipiros? Como é que vocês estão? Mano, o vídeo de hoje vai ser como? Com a vovó, aniversário antes do dia. Então já vai deixando um comentário aí de parabéns pra vovó. E, com o meu tio aqui. E hoje a gente vai fazer uma pipa hexagonal. Pra quem não sabe, uma pipa com seis lados. Então a gente teria que medir a metade de cada vareta. É, metade. Mede a metade, faz um tracinho, mede a metade e a outra metade. É isso? Assim, ó. Aqui, aqui e aqui. E aí a medida que tá na metade disso aqui, teria que ser medida daqui e aqui. É. De uma vareta até a outra, então tem que medir. A gente acabou de limpar a vareta. E aí eu não sei quanto que mede, a gente vai ver quanto mede agora. Ah, vó. Vózinha e pipeira acabam com o cara. Vózinha e pipeira, ai. Quatro e sete e meio. Quatro e sete e meio? É. Metade com oito e sete e meio. Falta mais uma. Por que mais uma? Não, são três. São quatro? São três, vó. É um hexágono. Hexágono são seis. Se fosse um octógono, seriam quatro, né? É. Tá, então tá bom. Calma aí, tio, o que não tá certo? Agora foi. Vai. É o que, vó? Vinte e três e dois pontinhos, né? Vinte e três e meio, mais dois pontinhos. Ó, gente, a gente marcou a metade de cada vareta, tá marcada na metade aqui, ó. Aí a gente vai centralizar e formar um hexágono. Só que nisso que a gente centralizar aqui, ó, não vai ficar assim, a gente vai amarrar certinho. E aí, cada extremidade aqui vai ter que ter vinte e sete e meio, vó, porque a vareta, não. É. Vinte e três e meio. Vinte e três e... É, e é uma coisa. Porque a vareta total tem quarenta e sete, então a metade tá vinte e três e meio. Aí vai ter que ter vinte e três e meio aqui, vinte e três e meio aqui, aqui e aqui. Então vai ficar tudo certinho. Tem cem horas. Então é só amarrar. Será que você faz primeiro? Hã? Você amarra as duas. Pã? Depois você coloca a terceira. Cuidado com o dente, né? Falta com a tesoura. Cri, cri, cri. Tá mal tensão aqui, eu tô até suando, pera. Será que tá bom, tio? Passa mais um. Não sei nem que eu tô fazendo mais. Deus. Isso não é que tá bom mesmo. Olha isso. Dona Rafinha, eu tô vendo essa calcinha. Só passar assim, é isso? É, mas tem que ter vinte e três vezes. Gozado que quando eu fazia pipa, a gente fazia tudo a olho, não media nada. Fazia balão também era tudo a olho. É tudo a olho também. O balão passa a olho. Só rezando mesmo. Tá vendo isso? Será que tá? Vamos ver. É, eu acho que é isso mesmo. Acho que foi, hein? Vai ficar legal. Agora você dá vinte e três. Agora você puxa aqui e vai esticar. Vinte e três, ó. Olha como vai ficar esticadinho. Saiu, Rafa. Saiu, Enó. Como é, então, Rafa? Você passa pela na vareta, né? É. Mas eu acho que passa só nessa vareta aqui, não é? Na parte mais alta. É, só nela. Só. Então é só na vareta mais alta aqui, ó. Aí vai tentar por cima. Cadê a cor? Quer passar? Eu vou errar. Aí, ó. Será que eu não vou errar? Vai, Rafa. Ó, aqui no meinho você tem que passar. Não tá saindo, Rafa? Será que eu puxei? Aí eu puxei. Não ia sair de jeito nenhum. Ó, agora aqui você passa assim, ó. Aí eu tô pior que você, Rafa. Eu tenho problema no braço. Meu braço treme muito, vó. E eu tô sem coordenação motora. 73 anos. É mal de família, então. 72 anos. Poxa, eu tô ruim assim nessa idade. Imagina quando a gente vai ver a nossa idade, vó. Tá como? Vou botar assim. Você tem que começar a ir pro baile agora. Pro baile? É. Eu vou pra 17, pro Marconi. Vamos, tio. E como sabe? Depois eu vou ter que olhar, vó. O que foi? Parando de brigar. Amiga, mãe, amiga, não vou comandou pra gravar, eu pedi pra ela gravar. Não gravou nada? Eu não sei, eu vou ver. Gravou o monte, tá bom? Tá bom, tá bom. Você tá ficando ruim pra ela que eu tô vendo. Deve ter gravado medo nenhuma. Eu estou sentindo uma treta. Ficou legal. Ó, tá gravando a primeira. Depois eu corto. Gente, a gente terminou a pipa. Ó, a gente fez a pipa aqui com seis lados, como vocês podem ver, as medidas estão todas iguais. Colamos só a parede que tá por cima, resumindo tudo. Aqui, medida igual, medida igual, medida igual. E como vocês podem ver, colou e ficou isso. Será que sobe? Sobe. Um ventre de 220 quilômetros por hora. Ah, é? Aí eu acho que sobe. Você é louca, cachoeira! E como faz isso antes disso, você sabe? É, tem que ser. Eu acho que tem colar aqui, aqui e no meio, né? É. Ah, tá. Então, pegar... Você vai fazer o teste de fazer agora? Depois eu faço, vocês podem ir embora. Não, você sabe. No meio você... Como que você faz? Você coloca um palitinho por dentro? Eu ia fazer dois furos aqui, entre as varetas. Eu ia pegar uma linha aqui, uma linha aqui e amarrar. E a raviola aqui. É isso aí? É, então tá bom. O que eu vou furar aqui? Eu já era mais prática. Eu furava com o palito de dente aqui e já passava aqui, ó. E já amarrava ele no palito e pronto. Amarrava no palito? É, no palito. É... Pra não rasgar o papel. Pique costureira. Hã? Pique costureira, né? Que usa ali... Que usa ali... Aí você passa a vareta por dentro que ela fica certinha. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai... A gente vai ficar pro próximo vídeo, hein? Rafa, tem que esperar? Então vai estourar logo essa pipa. Puxa, mano. Tem que guardar de recordação. Deixa aí, daqui uma hora nós vem. Deixa eu secar. Como ficou a pipa, Rafa? Sem ser molhada. Sensacional. Deixa eu ver. Deixa eu ir na mesa ali secando. Tá que chocadinho, né? Tá que prestou pra ela ter feito vocês dois. É, tirando uma olhadinha, né? Olha o vento agora. Puxa, olha que azar. Não acredito, ó. Caramba, Rafa. Por que você foi molhar essa porcaria? Ah, Rafa, o que você tá fazendo, meu? Tô secando, ué. Rasgou aqui, ó. Olha a merda. Ai, tá quente. Rasgou aqui. Meu, vai estragar a pipa. Olha como ela tava aqui. É porque de longe, de longe ela tá bonita. É tipo eu, de longe eu sou bonita. Nem de longe. Mas, ó, tá belicindo, tá? Tá, deixa eu ficar de perto agora. Mas vai queimar a pipa? Tá bom, Rafa. Olha a pipa, eu tô secando, tá molhado aqui ainda. Ai, velho. Olha o foguinho, olha o foguinho. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Eu não sei que ia pegar fogo agora. Tá bom, tá bom. Vamos ver se ela só. Vamos ver se ela só. Gente, como vocês podem ver, mano, eu fiz um monte de alteração na pipa. Olha aqui, Rafa. O estirante, na verdade, eu coloquei nessas duas varetas que são próximas. Eu tinha feito nessas duas varetas. Mas agora eu fiz nessas duas varetas. E aqui no centro. Eu acho que vai dar certo. E a rabiola, eu fiz igual ao estirante. Nessas duas varetas que eu coloquei no meio. Agora, eu acho que vai dar certo. Pra vocês verem, mano, eu testei tudo quanto é jeito. Pissura aqui, pissura aqui, pissura aqui. Pra ela subir. Vamos ver se ela sobe agora. Mano, eu tinha colocado no alto, só que ainda estava dormindo. E aí, ó. Aí, Rê. Nossa. Não é gravar pra subir o mesmo, Rê? Você acredita, Rê? Não, grava direito, Rê. Aí, ó. Ha! Ha! Você é louco, menor! Sai daí da cadeira, que ela tá gravando... Gente, ela tá gravando sentada. Quer empinar minha pipa? Não. Você nunca vai empinar uma pipa igual essa? Você nunca vai empinar uma pipa. Olha isso, Rê. Tá bom, vai. Tô olhando. Olha! Olha! Ela te explica, tá? Aí! Ó, gente. Não é uma pipa tão rápida como vocês acham, assim. Ah! É rapidona pro puxão, pá. Não, mano. Mas é uma pipa que dá pra brincar, tá ligado? E ela tá girando. O que eu faço? Tô zoando. Aí, ó. Já tô manjando. Quase que eu tô curtindo o pouquinho. Tô curtindo o pouquinho. Tô curtindo o pouquinho. Ah, saiu. E é isso. Quase que eu prendi no fio. Mas é isso, gente. Vai deixando o like aí, se inscreve no canal. E meia pipa fundou. Se inscreve no canal aí. Um beijo. E é nóis! Ha! 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 E aí E aí E aí E aí 3,4,5